Oi meus amores lindos do meu coração, bom gente, hoje é um dia assim muito especial Deixa eu mostrar o tempo pra vocês, por quê? Hoje eu vou fazer a minha morfológica, pois é, essa semana eu completo 21 semanas É, eu vou fazer a morfológica, opa, olha o trem passando, deixa eu mostrar Vou anotar aqui, o dia tá gostoso, hein mãe? Depois da morfológica, eu vou vim pra casa, não sei, vamos depois no parquinho levar as crianças pra brincar, né? Tô pensando, acabei de pintar minhas unhas, também já tomei café da manhã Mas agora, eu tô indo lá na caixinha do correio, vou pegar um negócio que chegou, ai meu Deus, eu tô muito animada Gente, eu tô muito animada, muito O que é, mãe? Tô catando aqui o negócio, eu já marquei Ai, a mãe tá catando as bolinhas que caíam Então, tô muito animada, porque eu vou pegar o meu negócio que chegou, vou mostrar pra vocês Vou fazer unboxing E é isso, gente E também, vamos falar um pouquinho da morfológica Já tô com, vou fazer 21 semanas no final dessa semana, hoje é terça-feira Ai, gente, a morfológica A sensação que eu tenho da primeira gravidez e da segunda é a mesma sensação De fazer a morfológica, enfim Aquela ultrassom bem detalhada Que vai da cabeça à ponta do pé do neném Pois é, aquela ultrassom completa É maravilhosa essa ultrassom, eu amo Só que sempre dá aquele medinho, né? No coração E é isso, então vamos lá na caixinha do correio Porque, olha, eu tô tão animada por isso Ai, eu tô animada, só posso falar isso Bom, vou lá pegar Só coloquei essa blusa, mas eu tô de pijama ainda Pra vocês verem a ansiedade, o nível de ansiedade da pessoa Eu acordei 8 horas Ai, as aranhas estão comendo todos os meus grilos Vou falar pra Riki limpar essas teias, porque eu tenho medo de aranha E as aranhas são minúsculas, gente, mas eu tenho medo Elas estão matando todos os meus grilos Tadinhos Ai, meu Jesus Chegou um pacote aqui, ó Tá New Chic Ops Mas eu vou, eu vou gerenciando Eu sei que é aqui do lado, mas é porque eu não quero Ai, tô tão, é porque já são meio dia, né? E eu tenho que tá pronta uma e pouca Meio dia 18 É um papel higiênico que a gente comprou no vídeo anterior A gente deixa aqui embaixo Porque é melhor, né? Ai, gente, eu tô muito animada pra pegar esse negócio Vocês vão ver O que que é? Eu vou falar aqui logo porque eu sei que Eu vou colocar meu título na capa Eu comprei um Kindle Vocês sabem que eu tô viciada em leitura agora Eu tô lendo livros, eu tô acho que nos 20 capítulos desse livro Já baixei outros também, já comprei uns livros também pela Amazon Que sai mais barato E assim, eu gosto de livro de papel Eu gosto, mas meu braço cansa muito pra segurar Então, por isso que eu comprei um Kindle Porque é mais leve Eu tava lendo pelo celular e pelo tablet Mas força muita vista E me dá muita dor de cabeça Eu já tenho que editar vídeos, né? E aí eu falei Ah, vou comprar um Kindle Que vai sair mais barato Quando eu quiser comprar livros Pra leitura E também porque É mais consciente Parando pra pensar, né? Porque o tanto de árvores São destruídas pra construir o quê? Pra produzir livros, né? Então, é mais consciente também Aí eu falei Não, vou comprar um Kindle E é isso Quando chegar em casa Eu falo mais pra vocês, tá? Mas é que agora eu vou pegar Então, vamos lá Cheguei aqui na caixinha Porque eu moro lá no finalzão Então, eu queria ir andando Mas eu tava de carro Porque, né? Se eu chegar em casa Eu tinha que vir arrumado Uma banho e tudo mais Pra minha consulta, né? Então, eu não compensaria Mas, gente Tá aqui Porque eu vi na caixinha Do meu e-mail Do meu e-mail Que tá aqui Então, deixa eu ver Qual que é o número Número 1 Número 1 Número 1 É esse aqui Tá vendo? Tá muito animada Tá muito animada Eu não vou pegar isso agora Não quero levar capas Lá pra cima, não Vou deixar aqui as capas Vamos lá O dia tá bem bonito Olha só Ainda o FedEx acabou de passar Chegou bem cedo Eu comprei esse Kindle Antes que vocês perguntem Eu comprei ele na sexta-noite Hoje é terça de manhã Não, foi no sábado Eu comprei no sábado É, foi no sábado Foi no sábado à noite Hoje é terça de manhã Chegou muito rápido E eu não tenho Amazon Prime A gente cancelou Porque a gente Agora é membro do Sam's Club Então, ou você fica com um Ou fica com dois, né, querida? Ou fica com outro Não tem como ficar com os dois E, gente Eu tô muito animada Pra chegar em casa logo e abrir Eu tô, ó Cara do ó do Borogodó Famoso ó do Borogodó Estou eu hoje Mas calma Que ainda vou tomar banho Vou me arrumar Já fiz minhas unhas E as crianças Ó, antes que vocês perguntem As crianças Tá tudo bem Ontem as crianças foram dormir Sete horas da noite Acordaram oito horas da manhã Acredita? A gente vai dormir mais cedo Que o Riker Porque eu saí de casa Sete e pouca Pra poder ir no mercado Com o Ricky Cheguei em casa O Riker já tava Minha mãe fez ele dormir Antes das oito E ele dormiu E dormiu bastante, hein Eles acordaram só hoje de manhã Pra vocês verem O que que um banho Uma boa comida Não faz, né Com a criança Ai, gente Vamos chegar logo em casa Que eu quero mostrar Tô aqui na cama Ignorem, tá Tô muito animada Por esse momento Ai, eu comprei uma capinha também, tá A capinha é igual do meu celular Quem já viu minha carteira Vai saber A minha carteira é igualzinha Esse negócio Dos dois celulares Bom, vamos lá Vou mostrar a capinha Vou mostrar a capinha agora Comprei essa capinha Que é igualzinha A do meu celular Mãe, idêntica Eu amo Acho que ela saiu 22 dólares Mas eu gosto tanto Dessa capinha, gente Eu não tenho nenhum problema Com a minha do celular Eu falei Então eu vou comprar uma Pro meu Kindle também Ó Magnética E o legal É que dá pra você colocar A sua mão aqui Pra segurar E dá pra colocar cartão Sei lá Minha Drive License, né Drive License Que é o cartão de dirigir É cartão de débito Crédito, enfim E aqui, ó Você coloca o Kindle E ela é muito boa Porque ela é coberta De um couro Ó, como vocês podem ver Tem esse couro Com esse glitter Eu achei muito bonito Ó Muito bonito mesmo E gostei Então vamos colocar o Kindle Agora Vamos pegar Ai, gente Eu comprei o Kindle Paper White Antes que vocês perguntem Ele tem 8 GB Ele é preto, tá Eu peguei o preto Eu não quis o branco Porque o branco suja muito E eu também Não vi necessidade De pegar o de 32 Se eu não me engano Porque Gente, com 4 GB Já cabe muito livre E ninguém lê tanto livro assim Sabe? Ninguém Você terminar de ler um livro Você não vai baixar mil livros E pronto Não Ninguém faz isso De verdade O máximo é quando você compra Você vai na livraria Você compra o quê? Você compra 3 livros 4, 5, enfim Mas ninguém compra mil livros Então eu falei Ah, vou levar o de 8 Vai que Esse aqui é a prova d'água Só comprei a prova d'água Porque É verão Tô indo muito pra Splash Pad, né Que é os parquinhos que tem água Enfim, nunca se sabe A gente não prevê o futuro Então vamos abrir Tava muito animada Por esse momento Eita Ai Ai, eu tenho A cabecinha do carregador da Amazon Onde eu coloquei agora? Porque ele só vem com um cabinho assim Ai Gente, ó Nossa, é diferente Do que eu esperava Nossa, ele é muito levinho Eu amei Vamos ver o que vem dentro Na caixinha não vem nada Aqui Vem só os manuals de instruções Só isso mesmo Manual de instruções Ele tem 6.8 É a prova d'água Você pode ajustar a luz Tem Wi-Fi 8 GB Vamos lá Vamos abrir A parte mais satisfatória Como é que ela não tem? Kindle Então, esse eu não conhecia não Parece muito um papel Não parece que é um papel? Sim Será que tem em português? Tem em português Tá ligado É pra traduzir aí Aham É inglês pro português Vou ligar Acho que tem que ficar apertando assim Já ligou Peraí Ligou Gente, parece muito papel Isso aqui nunca vai doer minha vista Nunca, nunca É um papel, de verdade A sensação que a gente tá tocando É de tela Tela normal De iPad, tablet Mas parece muito um papel É incrível, ó Vamos colocar português Brasil Vou colocar aqui Não sei se vocês estão conseguindo ver Porque minha câmera A janela tá fechada A cortina também Vou colocar aqui Português Avançar Vou esperar carregar Então vem o cabinho Eu tenho que agora achar a cabecinha do carregador Porque eu sei Vou falar uma coisa pra vocês Que tem Kindle e não sabia Eu não vou usar Nesse negócio aqui Porque ele carrega muito rápido A voltagem dele é 60 volts Então eu vou usar tipo assim Um de 5 volts Eu não sei quantos volts é do Kindle Mas eu vou usar o de 5 Deixa eu ver aqui Peraí Olha, dá pra colocar assim na mão Ó, tem uma mensagem aqui Tá falando Olá, boas-vindas ao seu novo Kindle Paperwhite Você pode instalar facilmente Facilmente nesse dispositivo Ou se tiver o aplicativo Kindle Seu telefone Poderá usar o aplicativo Para uma configuração ainda mais rápida Configurar neste Kindle Configurar com o telefone Não tem aplicativo? Baixe o aplicativo Vamos configurar neste Kindle, né? Colocar o Wi-Fi Eita, porque agora Eu não sei a senha do Wi-Fi Peraí, vamos pegar a senha Peraí, gente Vou colocar a senha Eu já volto De verdade, eu liguei a luz Para vocês verem melhor Mas a sensação é que eu estou tocando Tipo, num papel Não parece que é Um tablet Sei lá Um iPad Oi, Dayane Boas-vindas ao seu novo Kindle Paperwhite Agora a senha da sua conta da Amazon Para continuar Estou digitando aqui minha senha Agora está mais em inglês Não sei porquê Mas acho que é por causa do meu e-mail, né? Quer dizer, a minha conta do Amazon Atualizando a experiência de tela inicial Esse processo pode levar alguns segundos Gente, eu estou pasma Pasma Que parece um papel De verdade Parece muito papel Por que não está aparecendo as fotos Do livro que eu estou lendo? Eu estou lendo Olha, eu baixei aqui A coleção Jane of the Green Gables Crônica de Narnia Que eu gosto muito E eu também estou lendo Eu sei o que vocês fizeram no verão passado Iracema Que eu vou deixar para depois Mas olha Aí aqui tem A tela inicial Todos os livros aqui Vou carregar minha câmera Obrigada, mãe Então vamos lá Acho que vai aparecer depois Ai, gente Estou muito animada para ler Hoje eu vou ter consulta Então vou levar e vou ficar lendo Veio com 53% A bateria E dizem que dura muito Tem gente que fica 4 semanas E não carrega Porque a bateria não morre Então Gostei Eu não vou comprar película Porque assim Essa capinha já parece ser muito resistente Vamos colocar na capinha Vai E aqui só desliga E aí aparece várias Papel de parede Você não escolhe papel de parede Pelo que eu acho Não sei Mas vai mudando Então tem tipo Milhões de diferentes tipos De papel de parede E todos são em preto e branco Achei legal Eu vou usar Me acompanha aqui Que vocês vão saber O que eu estou achando, tá? Eu estou lendo toda noite Pelo celular Isso aqui Pelo tablet Não é a mesma coisa Dói muito a vista E aí eu tenho que ler Tipo, coberta Porque o Rick tem que acordar cedo Pra ir trabalhar E eu gosto de ler na cama Deitada E aí fica aquele reflexo No olho, sabe? Por mais que eu abaixe A iluminação do celular Não é a mesma coisa Aí coloco isso aqui pra dentro Acho que isso aqui é assim É, pra não cair, né? Proteção Lateral Olha só que legal Certinho o tamanho Aí tem o ímã Abre Fecha Ah, gente É só isso mesmo, tá? Tá aparecendo a foto do Outlander Mas eu não tava aparecendo Será porque Eu não sei Acho que foi por causa disso Eu peguei de um site No formato mob E passei pro meu Kindle Que eu tava lendo pelo celular Então deve ser por isso Que ainda não apareceu as fotos Gente, eu tô com meus filhos aqui Então casa com criança Nunca vai ser um silêncio Tá, absoluto, né? Mas eu tô lendo Eu sei o que você Ah, é muito bom Pra dobrar assim, ó Posso ficar segurando Não sei se vai cansar mais Mas olha Agora o horário tá certo São meio dia 37 Meio dia 37 aqui Deixa eu ver se o Rick mandou mensagem Não, foi a mensagem do próprio Kindle Que veio direto no meu celular Que tá conectado Mas não tá aparecendo as fotinhas Será que é porque Tá no formato mob? Que estranho Aí aqui tem um cortiço Que eu vou ler depois Contos em inglês Que é bem legal, tá? É super indico pra você Que quer aprender inglês Tava lendo isso aqui No meu celular E eu gostei de ler No meu celular Então Acho que você vai gostar também É mais lento, tá? Mas assim É uma coisa pra leitura Não é uma coisa Um smartphone Que tem que ser rápido Não É uma coisa pra leitura mesmo Então, ó É bem legal Porque Aqui tá tipo a história Grab everything You think we'll need For two weeks Shampoo Enfim E aqui mostra O vocabulário Então grab everything Significa pegue tudo Shampoo, shampoo Não muda Whatever else Qualquer outra coisa Short Pequenas Long Longa Enfim Gostei Você pode arrastar pro lado Pro lado Ou dar um simples clique É falar um simples clique Simples clique E muda E aí como faz pra Peraí Ah, é aqui, ó O tamanho da fonte O tamanho que você quer Eu vou deixar tipo num Seis Pra mim tá bom no seis Agora vamos voltar Como volta Tá vendo? Tô aprendendo ainda, gente Tem que dar um Um cliquezinho em cima Outlander Eu tô lendo a amostra Porque se eu me interessar Eu compro Ou eu vou baixar Pro estilo mob Será que vai funcionar? Vamos fazer o teste agora, né? Tá baixando 67% Por que que tá baixando? Acho que é porque eu tava lendo pelo celular Mas será que vai mostrar? Ah, mostra na parte que eu parei Que incrível E, gente, sabe o que é mais legal? Obtendo a velocidade de leitura 12% pra terminar o livro Daqui vai configurar Porque tem como você saber Quantos minutos falta Pra você terminar um capítulo Achei bem legal Agora eu quero ver Aqui, ó Configurações A temperatura Olha, tem até a temperatura Tá vendo que fica mais... Eu gosto de amarelado Porque não dá dor de cabeça Até quando é livro Eu prefiro ler o livro Com as folhas amareladas Que não força tanta vista Que nem o branco, né? Gostei Não sabia que tinha a temperatura Brilho Gente, até a temperatura do brilho A temperatura não força a vista Parece que é um papel É muito louco Ó, se aumenta a temperatura Tem bluetooth Não sabia que tinha bluetooth De verdade Tem moda avião Todas as configurações Contra familiar e biblioteca da família Opções de idioma Controle dos pais, no caso Caso a Giovanna um dia queira ler Vou ter o controle Do que ela tá lendo Tá, eu parei aqui Eu sei o que vocês fizeram No verão passado Tá baixando Nossa, é porque ainda não li Mas baixou rápido até Ah, abriu Olha, agora mostra a foto Peraí, vamos voltar Mostra a foto Que legal Ó Eu sei o que vocês fizeram No verão passado Mostra a foto Não tem tanto reflexo Que nem meu celular Ó meu celular Ó o Kindle Não tem tanto reflexo Gente, que incrível Ah, as crianças A gente não para Ah, mostrou a foto Ó, das crônicas de Narnia Agora, Any of the Green Gables Eu gosto de Any of the Green Gables Eu tenho livro Eu tenho dois livros Um mais antigo Que eu comprei Ele é novo Eu paguei acho que uns 30 dólares nele Mas a capa dele É como se fosse livro muito antigo Depois eu mostro pra vocês E tem um mais atualizado Com palavras assim Mais fáceis Todos em inglês Porque quando você mora aqui É muito difícil encontrar livro em português Foi essa a razão De eu ter comprado um Kindle Eu prefiro ler livro em português, gente De verdade Enfim, que eu me identifico mais Ó, apareceu Any of the Green Gables Essa aqui é a coleção mesmo Viu? A foto de capa Já muda o papel de parede Fechar Porque eu vou levar Pra minha consulta médica Que bonitinho Vem até um adesivizinho aqui, ó Proteção Um plástico de proteção Ai, mas eu amei a capinha Me lembra muito A minha carteira Vou pegar minha carteira Pra mostrar pra vocês Essa aqui é a minha carteira, ó Do celular E eu carrego ela pra tudo que é canto Não cai É maravilhosa É magnética Eu tiro quando quero falar no telefone Coloco na geladeira pra Fazer chamada de vídeo com a família É maravilhosa E aí que tem a parte dos cartão A parte se você quiser colocar moeda Nunca caiu nenhum centavo daqui Fotinhas eu coloco E é a mesma coisa do Kindle Eu comprei já pensando nisso, mãe Eu comprei pensando nisso, ó Sim Tem outra cartinha Vem duas até É que essa é do outro celular Eu amei Combinou Combinou Chique Amei, de verdade Tô muito feliz É isso Esse foi meu Kindle, gente Agora vamos arrumar pra ir pra consulta Que já são meio de pouco Quero tá pronta Uma e meia E sai daqui de casa Uma e meia Gente, eu sabia que eu tinha sim Um carregador, ó Da Amazon Na verdade eu acho que eu tenho três Mas assim, eu não usava Porque ele não carregava meu celular rápido Demorava muito E eu acho que é por isso Que você tem que ter um carregador Uma cabeça assim própria pro Kindle Porque pra não venciar a bateria, né Tem que ser mais lento e tudo mais Vou deixar carregando a noite toda Quando for pra carregar vai descarregar Mas eu acho que vai demorar muito ainda pra descarregar Porque eu só leio livro a noite Eu não costumo ler livro, tipo, durante o dia Então, ó Tá aqui Carregador do Kindle Ó, tem até o nomezinho da Amazon Tá vendo? Ai, mas eu tô apaixonada Eu vou voltar mais em breve Pra contar pra vocês como tá sendo a minha experiência Mas não nesse vídeo, tá? Porque o negócio só chegou hoje Então assim, pelas minhas primeiras impressões O que eu vou falar pra vocês É que eu gostei Tá atualização do software Ó, o software do Kindle Tá sendo atualizado Isso pode levar alguns minutos Não desligue o Kindle Durante o processo de atualização O Kindle será reiniciado automaticamente Assim que a atualização estiver concluída Então, é isso Vou levar hoje lá pro... Cabe até na minha bolsa, ó É tão pequenininho Agora... Agora vocês entendem Por que eu não quero comprar mais livro? Porque esse daqui Cabe vários livros, gente Cabe muito livro Cabe na bolsa É leve, não dói Imagina pra quando você estiver dormindo Tipo, deitada Lendo livro Não vai cansar Eu lembro que eu lia livro assim, ó Depende do tamanho do livro, né Tinha livro que é pesado Com 300 folhas E eu ficava Cansava o braço Então o Kindle não vai ter esse problema Se qualquer coisa cansar com a capinha Eu tiro a capinha Simples Só a bolsa que tá pesada agora Mas, ó Amei, ai Sabia que eu tinha Eu ia comprar um Mas tá 20 dólares Eu falei, não Vou achar o meu Que eu sei que eu tenho Vou guardar agora Carregar minha bateria É isso Vamos comigo Já acompanhar esse vlog E me fala Se vocês tem Kindle O que você tá O que você acha do seu Se você gosta Me conta aí Que eu quero saber A sua experiência também Se você tem alguns macetes Compartilha comigo Que eu vou amar, tá, gente Eu sou leiga ainda Chegou hoje Mas é sempre bom Dicas Enfim Sempre vai ser bem-vinda Sempre serão bem-vindos Então é isso Até mais Já tomei banho Coloquei um vestidinho Que eu vou de vestido mesmo Agora eu vou colocar meu brinco E passar a chapinha Calma aí Eu tô tentando ligar pro meu esposo Porque assim O Rick, ele trabalha lá no hospital Que eu vou Só que ele trabalha no outro piso Que fica lá pra cima E eu vou no de baixo Sempre, né Que é a parte das clínicas Que é Parte normal De Pré-natal Ele já trabalha na UTI, né Na coisas assim De intensidade Então agora O que que eu vou fazer Eu vou com meu cabelo solto Só vou passar aqui um spray De calor Eu gosto de fazer chapinha na franja Sempre E aí eu comprei, ó Esse negócio aqui Que o meu já tinha acabado, né Eu usava o da Dove Que é o Protetor térmico pra cabelo Quando você vai fazer chapinha Secar, enfim Da Dove, mas acabou Eu comprei da Pantene Tô gostando Aí eu também comprei um primer Que é um hidratante antifreeze Um serum Falei primer É serum É serum Enfim Agora vamos lá Vou esquentar aqui Tô animada pra ler meus livros É meu novo Kindle Sério Porque eu tava lendo ontem no celular Já pensando nesse negócio Chegar logo Aí chegou Minha mãe vai ficar com as crianças Porque Criança não pode entrar em consulta assim Vou sempre ter que deixar com alguém, né Ela vai ficar com as crianças Tem que passar no mercado Talvez Vou ver se eu passo Não sei Eu queria comprar coentro Né Aí quando eu vou fazer janta Eu mostro pra vocês É cheiroso Tem cheiro de shampoo Pantene Condicionador Nada demais Franjão que eu tenho, né Não é nem chamado de franja Mas eu chamo de franja Porque Eu gosto Pô de rasteirinha, gente Tô pensando de levar meus pequenos Pra brincar num parquinho Hoje Não gosto de deixar eles em casa Quando tá quente Hoje tá muito quente Sabe Não tá quente Que nem semana passada Mas Tá calor Então pra brincar lá fora É perfeito, né Melhor do que ficar dentro de casa Num dia tão bom Pra as criançadas se divertir Não compensa Aí eu mandei mensagem pro Rick Porque se depender Se ele puder, né Não sei como tá lá Ele pode até Dar um pulinho lá na Na parte da ultrassom Mas eu não sei Se ele vai poder, gente Porque não depende de mim, né Depende do chefe De como tá a situação Se ele tá muito ocupado Como que ele trabalha lá, então Tô com as balinhas de pré-natal As vitaminas E Ai Essa daqui que eu tô tomando E tem a outra do Walmart também Prenato vitamins Tem fólico ácido, DHA Pra mamãe e pro bebê Multivitaminas, né O DHA é bom pra formação do cérebro Do neném Então pra quem não sabe Agora sabe Sempre dê preferência em vitamina Que compõe DHA Ácido fólico Essas multivitaminas Geralmente tem Eu não gosto de tomar as Cápsulas Ou os comprimidos Porque eu passo muito mal Ele para aqui na minha garganta Deixa eu ver que horas Se quer que eu já tenho que tá saindo de casa 1h39 Tem que tá saindo 1h45 Que é 2h15 Minha consulta E o hospital não é tão longe não Vou pegar a rodovia E é mais rápido, né Poderia ir por aqui Mas vai demorar muito Tem muito semáforo Então não vou não Vocês perguntam O que que eu faço Gente, geralmente eu faço Eu lavo meu cabelo Cada 2 dias E geralmente eu só faço Chapinha até a metade As pontas Elas são assim natural Eu não faço nada nas pontas Eu não tenho o hábito De fazer nada nas pontas Então ele fica bem cheio mesmo Sabe Tá bom Agora eu vou passar O hidratante E Bora Vamos que vamos, né Não tô gostando muito Da minha maquiagem não Vou fechar aqui minha mochila Que eu coloco minhas maquiagens Na mochila Porque como eu tô indo muito Pra parque O parquinho que eu falo É playground, tá Esses parquinhos que tem Escorregador Essas coisas Ai cadê meu hidratante Tá aqui embaixo Tô usando esse, tá Da Nivea É maravilhoso, gente Ele não fica grudento E nesse calor Você sabe Que quando a gente passa o hidratante Fica grudento, né Dependendo do hidratante Esse daqui não Ele deixa sequinho A pele Mas a gente sente que hidrata, tá Eita A diferença é que a gente sente que hidrata Só que deixa seco Ai, muito bom Ele é refrescante Passar nas pernas também Pra não ficar cinza E áspera Minha rasteirinha já tá lá embaixo Pegar a chave A chave do carro também tá dentro do carro Minha bolsa tá aqui Tudo tá aqui Pegar água E não vou fazer xixi Acho que eu vou comer um brigadeiro Antes de Pra ela mexer Pois é Eu fiz o Sexto Atletal Teste de genética Exame de genética Que é aquele coletado sangue Com quase 11 semanas E aí saiu que era uma menininha Aí hoje a gente vai lá Pra ver se tá tudo bem Nessa ultrassom E confirmar O sexo do bebê Mas no fundo No fundo a gente sempre sente, né O coração sempre diz Hoje eu vou passar Um inspirado na Dolce & Gabbana Citrus Ginger Que ele é uma delícia Ele não é Assim doce Ele é meio cítrico Acho que eu vou dar um colar Colocar esse daqui, ó Que eu amo esses colarzinhos coloridos Sabe por que que eu gosto? Porque Me lembra minha cunhada Que faleceu Ela fazia um monte De colarzinhos assim Ela amava usar E ela me deu um Mas só que o que ela me deu Eu não uso mais Porque Tenho medo de perder e quebrar É muito especial É igualzinho esse Só que é tipo Elástico Tô pronta, gente Deixa eu mostrar Agora eu vou só colocar A sandália E vamos lá Tô lançando Esse aqui é o que, Dani? Tá fazendo bagunça, hein, Biker? Tá Se não tiver, não tem Mas eu acho que tem Lá atrás Tô indo, mãe Beija, esquina com Deus Amo vocês Amo vocês Tá comendo açaí, Giovanna? Você não vai comer arroz? Feijão Feijão E frango Depois Só o baby break, né? Então ela come comigo Mas é igual pra mim, né, Dani? Giovanna, come arroz e feijão, tá? Dani, vai comer arroz não, Dani? Fala, tá bom, mamãezinha Depois eu dou pra ela Deixa eu te dar um tempinho Muito bem Minha mãe já tá almoçando Vou fazer um bolo de abobrinha Esse negócio aí Quando tem bebê, ela adora Tchau, Gigi, mamãezinha Amo você? Amo você? Mamãe Eu amo você Eu amo você Tchau, mãe Fica com Deus Mãe Mãe, eu vou morrer Later, mami vai para o hospital, ok? Cheguei Estacionei certinho Tô indo Eu vou deixar a câmera aqui Vou levar o celular Porque Eu vou tentar gravar pra vocês E vocês sabem que eu já tentei gravar Na da Gigi, na do Riker E eles nunca deixavam, né? Mas eu também levava a câmera Agora com o celular Eu vou tentar falar Vou falar assim Vou tirar uma foto Ah, mas eu quero gravar, gente Porque assim, não tem nem como A gente receber um CD Eles não dão Então Pelo menos Nos hospitais que eu fui Eu acho que nesses aqui Eles também não vão dar Não vão oferecer CD Então eu vou tentar gravar Recordação Aqui O hospital é bem grande Essa aqui é a parte das clínicas Estacionei o carro pra lá Agora eu vou entrar Vamos lá Vamos lá Peraí, minha câmera tá suja Mentei Hello Vou colocar a máscara, né? Porque tem que colocar a máscara Não só tenho eu aqui na fila, gente Vou esperar Que já são quase 2h05 Deixa eu ver 2h05? 2h05 Eu vou ligar pro Rick Pra ver se ele pode vir Não sei se ele vai poder, mas É isso Primeiro andar Virar a esquerda Depois ir direto E virar a direita Ai, primeira vez Gente, esse hospital é tão grande Que eu fico perdido O de Ashland Era tão pequeno E tão bom Vamos lá Tá, virar a esquerda Vamos virar a esquerda Vira a esquerda Peraí 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 Deixa eu ver Hey, can you help me? Bom, tudo certo Pedi ajuda Porque é tão grande aqui Não sei pra onde ir, gente Ela falou pra ir até o final Do corredor O corredor é aqui Virar a direita agora Tá, eu virei a esquerda Então agora a direita Não é tão difícil assim Mas é porque eu sou complicada É aqui Deixa eu ver Onde será que é? Pra lá não é Peraí Aqui é o quê? Até o final ainda tem que virar Mais uma esquerda Ele falou Tá, tem os nomes aqui, olha Hyperbaric Gente, como que pode, né? É gigante esse hospital Meu Deus, é enorme Onde será que o Rick trabalha? Em qual área? Mas não é pra cá O Rick trabalha pra parte de lá Aqui, ó Acho que é esse Acho que é aqui Hi Gente, olha que lindo aqui Já me mandaram pra outro lugar É gigante, ó Enorme Olha lá a montanha Peraí Acho que é pra cá Gente, eu ia me perder Se eu não pedisse ajuda pra Quatro pessoas Já Ia me perder Ai, ali, ó o nome Radiology Radiologia, né? Acho que traduzindo ficaria assim Mas olha que lindo O que é? Hospital Pra cá Tô lendo Já tô esperando Vou ler meu livro Só deixa eu ver Eu vou voltar aqui alguns capítulos Porque eu tava lendo ontem à noite Então eu tava meio que lendo E dormindo Cochilando Vou voltar no capítulo 8 Ou é 9 Agora eu não lembro Gente, é uma delícia É uma delícia Parece até um papel, ó É incrível Incrível como parece um papel Olha que legal Falta tipo 6 minutos Pra eu terminar O tempo restante do capítulo 54% Que eu já li do livro E eu tô amando De verdade Parece muito papel E eu tô amando Eu amo Muito bom Tudo bem Tudo bem Então eu vou falar Um pouco de papo Com a Kim Over minha shoulder Porque ela não viu O nosso protocolo Próximo Então Ok Então normalmente No começo Kim Nós fazemos O que eu chamo A lei da terra Nós fazemos O radiologista O que é o paciente 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 Você pode ver Aqui Aqui é o Braxton Right aqui Braxton Hicks Então eu não vou fazer Cervantes Até que ele vai So eu vou voltar Porque você vê Como não é definido Real bem Então você sabe O que você tem Eu fiz o teste genético Sim O que você acha Eu ainda não Não fiz Então vamos ver Você acha que o teste genético É errado Às vezes Não Eu não acho O bebê é tão pequeno É uma grande grande Eu sinto que eu senti Um pequeno Ficou Você sentiu Eu senti Uh-huh Ela se sentiu Muito na noite Oh É uma Oh 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 You're with me Where? Let me see É uma É uma Eu lembro Eu lembro quando eles me mostram Mas como você pode ver? Como você pode dizer? Você pode ver a clitoris e a labia Eu não entendo Eu entendo apenas porque com o bairro ele era um bairro para sure, Vicky Essas são os braços? Sim, você tem esse Eu quero ver novamente, espera É um braço e onde é o outro? Nós vamos lá Nós estamos fazendo isso há um tempo Isso é o que uma garota parece aqui Você vê a labia e a clitoris Menina Ela é uma mover aqui Ela é a briga Ela é a briga A briga Ela é a briga É a briga É a briga Ok, não é o que você está fazendo? Ok? Ok, não é o que você está fazendo? Ok, bom. Você me sabe se isso muda. Você tem que fazer isso três vezes? Absolutamente. Ok. Olha, o lixo e o oz? Sim, o oz está no centro. E a mão sobre ela. A mão sobre ela. A mão sobre ela. A mão sobre ela. Eu costumava a minha boca e a minha boca. Para que ela possa passar a toda a coisa. Sim. Uma boa mão. A mão sobre ela. Ela tem a mão na frente da face. So are you doing new? Or are you like a travel? New hire. Yeah, I just moved to the area this last weekend. Today is our first day. In the department. I had an orientation all day yesterday. Oh yeah, that's right. You were here yesterday. We came by the tour, but you guys were all out. Can you see her now? Yes. Okay. Gotta say, that's about as good as she gets. She has a good profile. Yeah. I'm not good at those yet. Profiles are hard. You gotta be right down the middle. Alright. Yeah. She's a busy girl. Sometimes they sleep, but we tend to wake them up. How do you wake? Well, just by pushing on your stomach. You're pushing. Yep. I wait. Oh, all the way up to the bottom. Look at that. That's awesome. There's a little foot. You can even see the toes on it. Uh huh. There's both feet. There's both feet. I can see the toes on it. Oh! Can you see that toes down? Yep. There's both one right there. I see. More than the doctor in the doctor's office. So we don't do that. A few moments later. It's a woman. And I said, she said, she's a girl. She didn't look like that. And I was like, I'm looking for the detail. Because I remember the Vaker, right? She's a girl in the eye. She's a girl in the eye. And it was a girl. It's been a girl. I confirmed on the ultrasound. I did the genetic test. com 10 semanas e uma coisa interessante é que eu estou amanhã completando 22 semanas e pra mim, sei lá, eu tava achando que eu tava com 20 semanas, ia fazer 21 lembra que eu falei no começo do vídeo? mas não, ela disse que eu estou com 21 semanas e 6 dias, e que a data prevista pela ultrassom tá no dia 14 eu achei diferente, porque o médico falava que era dia 24 então ela vai voltar daqui a alguns minutos porque a bebê precisa estar numa outra posição pra ela terminar de fazer as outras fotos mas ai gente, é tão gostoso agora é só esperar então ela não vai voltar daqui a 10 minutos só sei que eu tô cansada de ficar nessa posição tá me dando sono mas é isso gente tá tudo bem eu acho porque eles não falam nada, eles dão tudo pro médico o médico que dá a resposta final mas ela falou que tá tudo bonitinho tá tudo ok pelo que ela falou, tá tudo ok agora vamos ver o que o médico vai falar, mas graças a Deus vai tá tudo bem em nome de Jesus mas eu tô feliz de poder ver minha nenenzinha meu Deus, é uma sensação tão boa que só quem é mãe vai entender, sabe essa sensação de poder ver os batimentos cardíacos do bebê poder ver o tamanho, um corpinho, um pezinho, os dedinhos ai é um milagre é um milagre tá, sabe, gerar um bebê é um milagre eu não sei explicar a sensação eu não sei explicar gente porque é muito gostoso e é isso gente, acabou agora então tá aqui ai tá muito feliz eu amo essa sensação de poder ver o meu bebê, sabe a minha neném agora eu vou lá pra baixo porque vai ter a minha consulta mas hoje meu médico não tá aqui vai ser outro médico sei lá, não sei quem é, gente, de verdade eu sabia que hoje ele não ia estar aqui porque quando eu marquei ela falou, olha, só na quinta ele vai estar falando eu quero o mais rápido possível porque eu quero ver a minha neném então eles deram isso aqui que é um imã pra colocar na geladeira com a fotinha dela eu vou mostrar pra vocês quando eu tiver parada em algum lugar agora eu vou ter que andar tudo isso pra poder ir lá embaixo, né de três e... ai, acho que é três e meia já são três e dezenove eu vou ter minha consulta pois é, a Lúcia, ela tava mexendo muito então, tipo assim, eu tive que esperar, né ela parar um pouco, dormir um pouco porque a intenção era deixar a bebê calma pra ela poder checar todo, todo o corpo e como ela tava mexendo muito, muito agitada ela não tava conseguindo ver as coisas direito porque a bebê não parava de se mexer então foi até engraçado aí ela deu um break de, tipo, dez, dez minutos mas vamos agora perguntar pro médico se tá tudo bem porque eles não podem dar nenhum diagnóstico, né só o médico então, vamos lá que o elevador é pra cá que estranho eu tenho a sensação tá lá embaixo eu tenho a sensação de que era aqui mas não é aqui, ó, eles deram um imã pra colocar a fotinha dela a primeira foto aqui tem o perfil da baby aqui tem o outro lado ó aí aqui tem o bracinho os dedinhos, a mãozinha dela tava assim, ó ela tava mexendo demais aqui tem os pés aqui tem a perna e aqui tem a outra perna ó tá vendo? peraí sim uma médica vai vir pra cá o nome dela é Crystal Crystal ela acabou de falar pra mim que eu tô com 20 semanas vou fazer 21 eu falei, nossa mas na outra ação tá falando que tô com 21 semanas e 6 dias vou fazer 22 ela falou que vai conversar com a médica mas é isso, gente eu tava aqui lendo meu livrinho, né toda boba porque quando você compra uma coisa nova você já quer inaugurar mas eu amei e ai, só sei que eu tô feliz vou perguntar pra médica se ela viu a outra ação tudo com certeza já, né e é isso aí eu vou escutar o coração do bebê aqui é sempre eu tenho a maquininha em casa mas é sempre gostoso você vir do médico pra escutar, sabe e ai o médico fala ó, tá tudo bem tá tudo bem é tão bom ouvir isso de uma pessoa que é especialista no assunto que entende do assunto, né então é porque a gente escutar em casa a gente escutou os batimentos tudo, tudo, tudo mas o médico ele sempre consegue detectar alguma coisa se tem alguma coisa normal enfim, então quando o médico fala tá tudo bem querida, isso aqui é a melhor o melhor sentimento pra uma mãe a melhor resposta pra uma mãe é isso tô tremula de fome de verdade deveria ter comido quando sair de casa mas ia ficar muito estufada finalmente peguei aqui a câmera porque sinceramente nossa, o carro tá quente tive que ligar o ar eu tô morrendo de calor de verdade é agora eu vou me encontrar com a Bela pra pegar um negócio de bebê que eu vou mostrar pra vocês aí ela quer ver a fotinha da outra ação pessoalmente e aí eu vou por aqui peraí é, eu vou por aqui e o meu celular já tá descarregando então não vai ter como eu gravar a tela pra vocês tipo, mostrando a estrada porque o meu celular tá descarregando eu só trouxe esse, né enfim aí eu vou pegar a Freeway que é rapidinho e aí vou lá mas graças a Deus eu falei com a médica, né eu falei mas tá tudo bem ela falou assim as mulheres falaram pra gente que não tem nada de anormal, sabe tá tudo ok aí ela falou que o meu médico vai me ligar talvez amanhã ou até o final até o fim do dia até o fim de sexta até o fim de semana não sábado e domingo ah, eu não sei explicar enfim, gente eu não sou boa de ficar explicando coisa não mas ela falou que ele vai ligar pra contar e eu só fiquei confusa em relação ao tempo de gestação já tô quase 22 amanhã amanhã pela ultrassom eu tô entrando pras 22 semanas como assim sendo que o médico sempre falou que eu estava com 20 semanas o médico sempre falou que eu estaria tipo uma semana menos ou seja, 20 semanas eu ia fazer 21 semanas agora mas ela falou que não então pela ultrassom eu acho que a gente vai ficar pelos cálculos da ultrassom porque parecem ser mais exatos, né pelo que parece mas é isso então gente, agora eu vou parar de dirigir ou vou parar de falar porque eu não consigo me focar em duas coisas ao mesmo tempo agora vai ter muito carros porque é horário de pico então é isso até mais beijos olha as músicas que eu escuto, gente abra a boca fecha os olhos e você pequenininho tira a chupeta Eliana antiguidade aqui, gente antiguidade e vou parar no farol ó Eliana quem lembra? eu até sonhei com a Eliana mas já tô chegando aqui onde a Bela trabalha ai, tô com tanta fome que eu tô ficando bege já vou passar no Audi, né vou comprar coentro biscoito de maisena coisinhas assim, básica eu sempre vou em mercado porque em todos os mercados tem as suas vantagens tem o Walmart, por exemplo não tem as coisas que vende no Audi e o Audi, por exemplo não tem as coisas que vende no Walmart vice-versa o Pick and Save, por exemplo também não tem então eu acabo indo em diversos mercados várias vezes na semana porque sempre tem promoção e sempre compensa ir nesses três mercados agora não compensa você só ir em um pra comprar as coisas que é mais barato em outro entende? então por isso que eu acabo indo muitas vezes na semana quando eu venho pro centro paro no mercado porque tem muita coisa barata no Audi, gente por exemplo eu percebi que o coentro do Audi dura mais do que se eu comprar no Walmart não me pergunte por quê porque eu também não vou saber responder mas foi o que eu percebi então aqui tem biscoitos que sai mais barato do que no Walmart e do que no Sam's Club do que no Pick and Save do que nos outros mercados sabe? então compensa mais mas é isso, meu povo vai voando sem parar vim aqui rapidinho é esse bazar que a Bela trabalha que eu amo é como uma Goodwill cadê a Bela? cadê a Bela? tem muita coisa boa aqui de verdade vou trazer minha mãe aqui só que a Goodwill é uma loja assim parceira, né? por isso que eu vou tanto lá você disse Bela? ela pode ser em casa Bela gente, cadê a Bela? Bela amiga hey, excuse me olha o meu vestido gostou? fui hoje ele não tava hoje, era uma médica muito legal amei ela amiga, gostou do meu vestido? olha aqui o que que tem aqui? é o teu negócio ah é? e aqui a caixa, amei? é a caixa olha aqui isso aqui tu coloca lá no counter aí quando a Lucy tiver sentadinha você pode cozinhar você pode fazer o que você quiser você pode colocar o que você quiser eu tô encerrando com as crianças assistindo o desenhinho então sentadinha aqui o bem fofurinho ó cadê? eu quero colocar na caixa calma, peraí calma que eu vou amiga, eu tô com a trêmula sabe que horas que eu comi? 10 horas da manhã você tá brincando só isso? tava tão ansiosa pra outra ação era uma colher calma tão bom ter amiga gente preparada 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 porque a pessoa já tá com fome ainda tá trêmula amiga, cadê a Lucy? vamos lá vamos ver aqui vocês do Brasil ou até aqui mesmo nos Estados Unidos precisam ter amiga que nem a Bela que te ajuda em todas as horas que pense você em todas as horas amiga que topa tudo vamos pro parquinho? vamos pro parquinho? vamos, Bela, vai vamos pro rodeio? vamos pro rodeio, a Bela vai vamos dançar? vamos dançar a Bela dança quantos que tá? 1,93 traga aqui, eu quero é pra Barbie eu amo essa loja gente, olha o trânsito que tá aqui tô lascada olha o trânsito tá parado, tudo parado olha só, gente o trânsito neném, tá parado? tudo parado menina mesmo, né? é uma menina, Daniele passaram algumas horas a gente tava comendo cereja agora eu vou fritar um bife pra gente comer eu temperei no vídeo anterior vocês podem ver e o Bela fez linguiça pra comer com pão pão de cachorro quente ficou muito bom aí ó, eu coloquei a fotinha aqui da Lucy e agora eu vou esquentar a comida e jantar, né? já são 7h22 eu vou dormir já já dar um banho na Giovanna porque o Riker já tomou dois banhos hoje Giovanna não então eu vou dar um banho nela e aí ela tá assistindo o Riker tá aqui pra fritar aqui o bife, gente e bora já coloquei pra Giovanna e pro Riker o Riker já tá comendo ali devorando a comida dele agora a Giovanna vai comer também arroz, feijão, carne e salada e eu vou comer a mesma coisa tem bife salada e é isso vamos comer o Baby Riker vai dormir ó levar algumas horas pra ele dormir mas ele já tá aqui limpinho pra dormir a Giovanna vai tomar um banho já já as coisas já estão prontas ela no banho pra você tomar banho, tá? ele tá limpo agora eu vou fazer meu neniquinho meu bebezinho lindo né, bebezinho vem dar um beijo na mamãe dá um beijinho dá um beijo na mamãe dá fala boca fala boca fala boca eu amo você também fala boca 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 fala nariz nariz fala bochecha bochecha fala testa testa cadê os olhos? olhos cadê os olhos? não, esse aí é o nariz? cadê os olhos? eu não sei cadê a boca? cadê a bochecha? cadê a bochecha? cadê o nariz? cadê o queixo? cadê a testa? ai, não amassa mamãe eu te amo fala eu te amo fala eu te amo eu te amo mamãe eu te amo também fala eu te amo mamãe mamãe também mamãe mamãe fala mamãe mamãezinha eu te amo é fala câmera mamãe vovó mamãe daqui a pouco vai, vai Mimi, vai vai Mimi e vai vai Mimi e vai ele não vai dormir agora tão cedo mas ele vai dormir é um processo, né? a hora do sono é um processo é um ritual eles já jantaram o Riker vai dormir a Giovanna vai tomar um banho ó, tá uma delícia aqui a noite ai eu coloquei a capa do sofá lá no sofá tá lá vocês não vão conseguir ver ó, mas tá lá ó, tá vendo minha mãe tava passando e eu vou ler meu livro que eu já tô quase terminando fala boca fala boca fala boca boca fala boca ventilador as crianças estão aqui hoje foi um dia que é 3 horas da tarde hoje eu decidi ficar relax em casa de boas hairbrush escova é escova de cabelo que que é isso? escova de cabelo cadê o cabelo? não, cadê o cabelo? não, você também tem cabelo cadê o cabelo da Gigi? cadê o cabelo do Riker? cadê a escova? aqui, muito bem pronto, escova de cabelo gente, eu vou finalizar o vídeo ontem, hoje eles ligaram também e lembra que na ultrassom hoje era pela ultrassom eu não estaria completando o vídeo duas semanas hoje o meu médico acabou de me ligar já faz mentira já faz umas horas que ele me ligou e ele pegou e falou assim calma aí Gigi, mamãe tá gravando ele pegou e falou assim que a mulher da ultrassom colocou a data errada da minha ultrassom que ela colocou 9 de março mas na verdade era 19 de março então ela colocou dia 9 de março fez com que desse esse avanço nas semanas dor de cabeça enfim dormi muito tarde ontem eu vou fazer a janta hoje eu vou fazer um arroz bife, feijão, salada coisinha simples, sabe? não gravei nada pra vocês amanhã eu vou levar as crianças no parque pra brincar hoje é um dia mais tranquilo de boa em casa o Vicky não foi trabalhar hoje mas é isso tá tudo bem também eles falaram tá tudo ótimo, gente graças a Deus tudo, tudo, tudo e é isso minha mãe tá aqui ela pinte... ah, nem mostrei pra vocês mas hoje de manhã vem aqui, mãe pra mostrar o cabelo minha mãe pintou o cabelo ainda vou pentear ele porque eu chacoalhei ele cachou todo, né? mas ficou bom, Dayane o que foi? ficou ótimo eu vou dar uma dica, pessoal quando vocês for passar a tinta de cabelo em casa sabe como é bom? vocês fazem a divisãozinha e faz caixinho depois você faz descaixinho e deixa porque fica super legal e é bem mais de prato sabe? mais rápido também, né? não demora tanto, né, Dayane? aham muito rápido eu mesmo faço eu gostei e mãe, eu acho que ficou mais escuro Dayane pela tinta, né? que você comprou pra mim eu acho que ficou mais escuro sabe por quê? porque a senhora tava com meio loiro antes, né? é, então você acha que tá diferente, a flor? eu achei que tá melhor assim o que que foi? mas ele não vai clicar o que que aconteceu? porque ele saiu do berço ele saiu do berço da Didi mas, gente, então é isso aí amanhã eu vou gravar vídeo pra vocês hoje eu não vou gravar se eu fizer alguma coisa eu já começo o vídeo hoje porque o Brick tava precisando a gente fazer um bolo comigo mas eu não sei se a gente vai fazer e é isso ai, eu li já tô, tipo, no Narnia já acabei o livro ontem eu sei o que vocês fizeram no verão passado acho que eu tô no capítulo 18 de Narnia tô amando o próximo livro vai ser ai, eu tenho que ver deixa eu pegar ali meu Kindle vou pegar meu Kindle porque eu já baixei tantos livros tantos não, né? os livros que eu tenho interesse vou mostrar pra vocês e aí eu finalizo o vídeo, tá, gente? verdade, olha eu li muito ontem à noite fui dormir muito tarde e eu não fiquei com um pingo de dor de cabeça eu coloquei no modo noturno a Giovanna tá achando isso aqui é um tablet igual os outros eu coloquei no modo noturno gente, fica só fica uma beleza ah não, eu tô no... ah, é verdade eu tava revisando o capítulo 14 da planta e da árvore mas eu tô no 16 tava revisando olha, eu baixei aqui uns livros que eu tô super interessada pra ler eu não vou contar o N of the Green Gables porque o N of the Green Gables, gente eu já tenho o livro mesmo o livro físico, sabe? o papel mas é um livro muito bom que eu gosto de ler às vezes, assim por exemplo eu tô viajando vou pra casa da minha sogra gente, eu amo ler esse livro lá não sei, porque me lembra a casa da minha sogra porque ela mora em fazenda, né? então N of the Green Gables me lembra muito aquele lugar mas eu baixei, ó o Cortiço eu confesso que eu não tô tão afim de ler o Cortiço mas é que lembra escola, né? lembra muito escola então assim é um livro que lembra escola eu só baixei porque me lembrava escola o legal do Kinga é que muita gente já sabe, né? se você não sabe uma palavra vamos lá essa palavra aqui eu quero agora descobrir o que é essa palavra refolhos você tem aqui o dicionário e tem o Wikipédia a Wikipédia tem um folho sobreposto a outro folho dobra, pega hipocrisia dissimulação vigimento falar sem refolhos enfim eu gosto disso porque tem o dicionário aí também, ó tem uma palavra vamos lá uma palavra aqui eu gostei dessa palavra refolho tem como você arrastar e marcar tipo aqui marcar ela tem como colocar nota também colocar tipo diferente é só um exemplo, tá? aí salvar aí fica lá aí aparece aqui o nomezinho tem como você excluir também é simples como você também excluir é o grifado mas eu gostei muito e sério não dá dor de cabeça a textura parece muito de papel e lembra que eu falei pra vocês que eu vi pessoas falando que é lento que tudo mais gente, mas sinceramente eu acho o Kindle é óbvio que ele não vai ser como o smartphone mas eu não acho ele tão lento quanto eu via em vídeos nos vídeos eu achava que ia ser super lento sabe? um negócio que ia demorar tanto igual alguns tablets que a gente compra baratinho sabe? achava que fosse daquele jeito esse aqui tá sem capa por quê? não sei ó, enfim então eu tô lendo Narnia agora esse livro aqui esse livro aqui é o Mistério de Natal eu nunca ouvi falar nesse livro olha a foto de capa dele é assim peraí agora eu não sei onde tá a foto de capa mas tava com a foto de capa pelo celular tem cores, tá? se você colocar no celular vai aparecer a cor mas é o nome dele é Mistério de Natal parece ser bem legal ó uma empolgante história de Natal cheia de surpresas dentro deste livro encontra-se o calendário mágico uma história dentro de outra história mistérios pra esclarecer como sempre Garden sabe criar uma atmosfera enigmática que envolve e fascina, né? então tem tudo a ver comigo porque eu amo Natal enfim aí eu também baixei esse daqui ó como é o nome desse livro? vamos lá A História Sem Fim de Michael Michael ai eu não tô sabendo identificar Michael alguma coisa eu nunca ouvi falar nesse autor mas A História Sem Fim parece também muito legal quando eu li assim a sinopse eu gostei é um livro que eu vou ler também muito em breve porque pelo Kindle eu percebi que eu leio muito mais rápido do que pelo papel aí um livro que eu sempre tive vontade de ler mas assim é Anne Frank aquela garotinha que enfim muitos de vocês conhecem quem sabe histórias conhecem de quem eu tô falando Anne Frank é um outro livro, né? é o conto de de esconderijo Anne Frank ai gente Tolkien tá comendo pipoca? eu tenho que dormir, tá? sei o writer até o Rick tá com vontade de baixar aqui uns livros pra ler porque é sério o negócio não cansa a vista é gostoso de mexer parece papel de verdade você ler, sabe? não força a vista eu tava lendo tipo até duas horas da manhã e ele dormindo do meu lado as crianças dormindo não tinha nenhum reflexo de luz porque é bom pra quem tem preguiça de ler é bom pra quem tem preguiça de ler sabe o que eu percebi? que eu leio mais rápido aqui e presto mais atenção do que quando eu tô no papel porque o papel eu vou cansando a mão aí eu fico ai minha mão tá cansada eu fico pensando no foco da minha mão é interessante é eu penso tipo minha mão tá cansada aí eu começo a pensar na dor, sabe? e começo a me distrair isso daqui não é tão rápido quando você vai ver cara você já tá tipo você já leu cinco capítulos é, então anda fala pras pessoas indica isso aí, né? capinha também eu amei eu que não eu que sou apresada eu também não sabia disso, mãe até esses dias atrás não sabia disso até esses dias atrás, gente mas olha gostei de verdade é isso vou finalizar o vídeo, gente eu não quero sopa eu vou fazer arroz feijão minha mãe tá comendo a sopa que o Rick fez tá uma delícia tá parecendo a sopa mexicana mas é mexicana e é isso, gente então, ó espero muito que vocês tenham gostado me conta aqui embaixo o que vocês acharam sobre a Baby Lucy tá tudo bem hoje o médico ligou e falou que tá tudo bem graças a Deus o que mais? minha próxima consulta vai ser daqui um mês, né? porque é consulta de mês em mês, não é? não tô tipo no final da gestação pra ir dar toda semana mas é isso, gente tô com muito sono ainda, mãe é porque semana passada a gente saiu todos os dias todos os dias até o domingo então meu corpo ele tá respondendo eu só parei porque acabou a festa porque se tivesse parquinho eu estaria indo lá até hoje, de verdade ai, gente é óbvio é óbvio sabe por quê? vocês sabem eu moro num lugar que o frio é rigoroso e que não, tipo não neva só um mês e acabou o frio não aqui fica meses de frio meses abaixo de zero então quando é verão assim com criança em casa a melhor coisa é sair valeu a pena a melhor coisa que eu fiz foi levar as crianças pra passear banho eu também vou levar eles pra ir no parquinho agora eu vou dobrar roupa fazer comida e é isso, gente então ó não se esqueça de avaliar com aquele joinha que sabe que eu amo coloca aqui embaixo nos comentários que você achou porque a comida da Daiane olha eu não quero comer da minha comida porque ai você sabe né ai eu quero temperos aqui faz uma comida que eu vou te contar naquela festa que nós fomos tantas barracas de cada lugar né Daiane uma barraca só que não tinha uma brasileira se fosse a Daiane é petisco só sim mas eu digo um petisco do Brasil e animar muita gente né e você você faz uma coisa gostosa você é dedicada você faz porque você gosta e faz com muito amor por isso que o seu tempero é gostoso mas é verdade mãe todo mundo que vem come quer mais sim de verdade gente eu não tô querendo tipo me achar não mas todo mundo que vem comendo a minha comida quando o meu é bom a abelha sempre volta mas é sério as meninas já estão mandando mensagem ai quando a gente vai jantar aí na sua casa de novo quando a gente vai jantar tô com saudade do seu feijão do seu arroz ai gente é isso eu tô com sono então tô ficando com cara de tacho já não sei mais o que tô falando um beijo pra todo mundo fique com Deus e tchau 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 tchau